Bora! Direita 2 Direita 2 Direita 2 Mais 50 Direita 1 Mais 50 Esquerda 2 Mais 50 Esquerda 5 Mais 5 Esquerda 5 Mais 60 Vamos atrás para o esquerdo Vamos atrás para o esquerdo Vamos atrás para o esquerdo Direita 5 Esquerda 5 Direita 5 Direita 5 50 35 50 Esquerda 4 Mais 50 Direita 2 Direita 2 Mais sai Bomba mais sai Bomba mais sai Esquerda 5 Direita 5 Direita 5 35 Mais 20 Trava para a esquerda 2 Vala! Trava para a esquerda 2 Vamos lá! Vamos lá! Direita 5 Trava para a esquerda 35 Trava para a esquerda Trava para a esquerda retorno 20 vamos a fundo mais 50 direita 2 direita 2 esquerda 2 fecha esquerda 2 fecha 100 direita 5 mais 100 Direita 3 para a esquerda 3 Direita 3 para a esquerda 3 Direita 3 Direita 4 longa Direita 3 Direita 3 Direita 5 Mais 50 Esquerda 5 Direita 4 longa Mais 5 Direita só na frente Trava para a direita 1 Trava para a direita 1 Direita 3 Esquerda 3 Direita 4 Esquerda 3 Direita 2 Esquerda 3 Direita 2 Uma Mais 50 Vamos a mais 50 Vamos a mais 50 Vamos a mais 50 Vamos a mais 50 Esquerda 5 Trava para a direita 2 Vala Esquerda 2 Vai para a direita 2 Vala Dava para a direita 2 Vala Mais 50 Esquerda 2 Vala Esquerda 2 Vala Só a vala Esquerda 2 Vala Centro 33, para a esquerda 4 33, para a esquerda 4 50 Esquerda 5 Para a esquerda 3, mais 50 Esquerda 3, mais 50 34, mais 50 Esquerda 3, para a esquerda 4 33, mais 50 35, mais 50 35 Para a esquerda 5 Entrava para a esquerda 2 35, para a esquerda 5 Entrava para a esquerda 2 33, 33 Esquerda 5, mais 200 Entrava para a esquerda Entrava para a esquerda 2 33, 33 Tchau.